Sr. Presidente, Sra. e Sr. Membro do Governo, Sras. e Srs. Deputados, caros antigos combatentes. A maior e mais intensa expressão de cidadania é predispormo-nos para combater pela pátria, como resultado das nossas obrigações de serviço militar. Podemos considerar como profundamente injustos os conflitos em que interviemos, mas é inquestionável a enorme dívida de reconhecimento que Portugal tem para com os milhares de portugueses que, por força dos seus deveres de cidadania, combateram em defesa da nossa bandeira, arriscando a sua integridade física e psíquica e a própria vida. Todos os antigos combatentes são merecedores por isso do nosso maior respeito e admiração, pelo exemplo de cidadania que cada um constitui. Nunca é demais aproveitar qualquer oportunidade para lhes agradecer pela abnegação, sacrifício e coragem que demonstraram ao serviço de Portugal. Aprovar um Estatuto dos Antigos Combatentes é um imperativo nacional. Não podemos retardá-lo mais e é o mínimo que podemos fazer em jeito de reconhecimento e solidariedade. Mas este Estatuto não pode ser meramente simbólico. Tem de estar dotado de um real conteúdo em termos de direitos e benefícios de natureza económica e social. É com este objetivo que o PSD apresenta o seu projeto de lei, ao mesmo tempo que saúda o Governo e as várias outras forças políticas que também o fizeram. O PSD desde já manifesta a sua total disponibilidade para um esforço de concertação que leva à elaboração em comissão especializada, na Comissão de Defesa Nacional, de um texto de substituição alternativa às diferentes iniciativas legislativas. Esperamos que este texto possa concitar o mais alargado apoio político. Esperamos também que o Governo esteja disponível para este exercício. Esta não é matéria para confronto político e disputa política ou partidária. Pelo contrário, temos de fazer uso do nosso maior sentido de responsabilidade institucional. Temos um dever indeclinável de aprovar um Estatuto dos Antigos Combatentes que corresponda às suas aspirações e que não destue dos que outros países já também adotaram. Muito obrigado.